A guitarra portuguesa é um instrumento musical carregado de simbolismo e mercê da sua longa aliança com o fado. É conotada com o modo de ser português, onde o destino e a saudade são palavras que naturalmente se associam ao treinado da guitarra. Tem um detimbre de tal modo inconfundível que, onde quer que estejamos, qualquer português a reconhece nos seus primeiros acordes. A guitarra portuguesa é um cordofone cuja caixa harmónica é periforme, constituindo por seis partes de cordas com diversas afinações. Mas o que realmente se enraizou foi mais a afinação de fado. Si, lá, mi, si, lá, ré. Começando pelas cordas mais agudas. Si, lá, mi, si, lá, ré. A técnica de tocar este tipo de cordofone baseia-se num dedilhar especial da mão direita, que é apenas com o dedo polegar e com o dedo indicador na mão direita. Com isto, existem três tipos de guitarra portuguesa. A guitarra portuguesa de Lisboa, a guitarra portuguesa de Coimbra e a guitarra portuguesa do Porto. Uma das principais diferenças reside na cabeça da guitarra, a que chamamos voluta. A guitarra portuguesa de Coimbra possui uma lágrima encrustada. Esta guitarra é uma guitarra portuguesa de Coimbra, mas a qual tem a afinação de Lisboa. A guitarra portuguesa de Lisboa apresenta na voluta um caracol. Nesta zona, em vez de ter uma lágrima, como a guitarra portuguesa de Coimbra, tem um caracol e tem as outras partes que são diferentes e que a distinguem. A guitarra portuguesa de Lisboa e a guitarra portuguesa de Coimbra. A guitarra portuguesa do Porto goza de maior liberdade, podendo ter ora um dragão, ora um busto, esculpido, ora uma flor. Os três estilos têm em comum as seis ordens duplas de cordas metálicas. Para ti, que estás a ver este vídeo, vou tocar um bocadinho para tentar convencer ou talvez demonstrar-te a beleza deste instrumento e, quem sabe, poder-te encontrar na Escola de Música do Centro de Cultura Pedro Alves Cabral, em Belmonte. Fala com os teus amigos e venha às aulas de guitarra portuguesa. A guitarra portuguesa de Coimbra A guitarra portuguesa de Coimbra Espero por ti.